Fala torcida palmeirense, tudo beleza? Hoje é dia de mais uma batalha, desta vez contra o Grêmio, no Allianz Parque às 9 e meia da noite. Já foram vendidos mais de 30 mil ingressos para o confronto e a expectativa é de casa cheia hoje à noite no Allianz Parque, lembrando que hoje já está sendo aplicada a entrada somente com leitura facial. Detalhe importante é que no confronto de hoje o atacante Luiz Soares será desfalque do Grêmio. O atacante não viajou para São Paulo por motivos de desgaste muscular, algo muito positivo para o nosso Palmeiras, pois o atacante é o nome mais importante do time grêmista. Confira nossa provável escalação para o duelo de hoje. E mudando de assunto, na noite de ontem o nosso volante Gabriel Menino foi às redes sociais informar que irá justiça contra as pessoas que estão lhe acusando de participar de esquemas em apostas esportivas, pois muitos torcedores rivais estão lhe acusando o jogador de ter isolado uma bola propositalmente para a lateral no jogo contra o Vasco, confira o lance. Não acredito que o jogador está em seu direito em ir à justiça, porém não pode deixar este tipo de assunto desestabilizar seu psicológico, pois o mesmo é peça importante do Abel. Por hoje foi isso torcida palmeirense, caso goste do nosso conteúdo, deixa o like e se inscreva em nosso canal, Palmeiras hoje. Uma ótima tarde e rumo à liderança, pra cima Palmeiras.